Hoje eu me tornei um mestre no Clash Royale Você também pode E eu vou ensinar pra vocês Como conseguir chegar a 4.900 troféus Sem precisar ficar comprando muita gema No Clash Royale E aí Clashers Beleza? Bruno Plaginária Mais um vídeo pra vocês E hoje eu me tornei um mestre no Clash Royale Isso mesmo, depois de muito suor Muito treino, muita dedicação Consegui chegar a 4.930 troféus Eu já tô aqui na minha conta, ó Não é mais 1º de abril Já passou essa ideia Não é mentira, é verdade E eu tô aqui, ó, na Liga Mestre Um 4.900 troféus Consegui chegar, tô muito feliz E hoje, nesse momento, eu devo estar buscando 5.000 Então, calma aí que de repente vai saber, né Vai saber Bom, é o seguinte Eu vou mostrar pra vocês hoje O deck que eu tô jogando As minhas últimas partidas E também vou abrir esse baú Esse baú mágico aqui Pra tentar ver o que a gente consegue, né Beleza? Então é o seguinte Vamos começar abrindo esse baú aqui Esse baú mágico aqui Vamos lá, vamos gemar só isso aqui Pra poder ver se a gente ganha alguma coisa muito legal Então vamos lá Ouro, mais canhão, mais espírito de gelo Mais esqueletos, bárbaros, mini peca Coletor de elixir, muito legal Tô quase ali indo pra 400 E vou mostrar porque que eu achei muito legal E a última carta Barril de Goblins Muito legal Gostei dessa carta, hein, galera Muito bom Curti, curti Muito legal Já tô abrindo aquela outra ali de ouro Beleza Então, galera, é o seguinte Vamos começar aí Vendo o meu deck Que eu estou jogando atualmente Consegui chegar na Arena Mestre 1 É isso daí Um deck pesado de Golem, Barba de Elite Ganga de Goblins Arqueiras, mais servos, mais up Mais o tronco e coletor de elixir, galera Por que eu tô utilizando esse deck? Porque é o deck que eu tenho Com as melhores cartas aí As cartas mais evoluídas no meu deck Eu consegui montar uma configuração legal São as cartas mais fortes que eu tenho Então, eu tô treinando com elas Por que eu disse isso? São as mais fortes Porque a gente, youtuber Acaba melhorando várias cartas E não tendo um foco Nenhum deck somente Por isso a gente grava vários decks Zoados Várias zoeiras e o caramba Bom, pra você ter uma ideia As minhas raras são nível 8 As minhas épicas são nível 5 E tem algumas nível 4 também Então, não dá muito pra confiar Em algumas cartas ali, galera Ainda é um nível muito baixo Minhas lendárias são nível 1 Nível 2 Então, cara Eu tenho que pegar o que eu tenho de melhor Tentar focar neles E treinar muito E eu vou mostrar pra vocês agora O porquê que deu certo, galera Eu vou mostrar aqui minhas últimas vitórias Eu peguei uma sequência de 6 vitórias seguidas Inclusive metendo 3x1 3x0 nos adversários 2x1 E, cara É isso aí, galera Vamos conseguindo Depois dessa derrota aqui Que eu tive Quando eu tava com 4.784 troféus Eu não perdi mais Ganhei 6 seguidas E cheguei ali Na Liga Mestre 1 Eu vou mostrar aqui A minha última partida Faltavam 2 troféus ali E depois eu vou mostrar também Uma de Que eu ganhei um pouco mais Mais da hora E 3x0 3x1 Pra vocês também verem Bom, eu tô aqui no replay Vocês tão vendo Eu contra esse OGWVGC00 Ou OK Não sei Meu Deus Bom, mas a ideia do meu deck Consiste em quê? Pra quem quiser aprender E jogar com esse deck É deixar sempre aí Um coletor de lixinho na tela Pra poder dar uma vantagem Pra você poder utilizar O Golem Até mesmo antes da prorrogação Galera Tô me sentindo na ESPN Tentando narrar E explicar o que tá acontecendo Muito legal É isso daí ESPN toda quinta-feira Ao vivo Às 8h30 Galera Torneio de Clash Royale E aí Quando eu tenho essa vantagem Do elixir Eu coloco ali o meu Golem E vou com o meu Golem E aí preparo atrás ali Normalmente Ou o Barbaro de Elite Ou Arqueirinhas E Servinhos Depende do que eu tenho na mão E do que o cara também Colocou na tela Então Eu colocando ali Esse Esse kit Vamos dizer assim Esse combo De Barbaro de Elite Com Com Golems Acaba dando muito legal Nesse caso não foi De primeira Porque ele também tinha Barbaro de Elite E conseguiu se defender muito bem Bateu no meu Golem Eu perdi minha gangue de Goblins Mas calma Vamos lá Vamos esperar Porque vai dar tudo certo Lembrando que essa foi a última partida Pra eu virar A Liga Mestre 1 Então novamente ali Eu colocando outro coletor Tendo uma boa vantagem De coletores Eu vi que ele não tinha Nada na mão Pra correr ali E matar Destruir minha torre Nesse momento Que o Barbaro de Elite Ele já tinha utilizado E aí eu tentei aí Gastar o mínimo possível De lixir Pra poder ficar com uma vantagem boa Inclusive com o coletor na tela Então nesse momento Eu tava com uma vantagem legal E aí era o momento novamente De utilizar ali O meu Golem Então tava Graças a Deus Tava muito tranquilo pra mim Nesse último momento Ele colocou ali o Barbaro de Elite E foi onde Me ajudou bastante Porque ele já gastou Barbaro de Elite E aí eu pude colocar As minhas tropas Sem problemas Porque ele gastou Tronco e Barbaro de Elite De uma vez só Eu consegui me livrar dos dois E aí no contra-ataque Eu fui ali ó Com o Golem E meti agora O Barbaro de Elite Porque eu tava na vantagem De lixir E aí eu vou utilizar o Zap Ali pra dar uma travada E tentar destruir ali A fornalha o quanto antes E cheguei finalmente Na torre do cara Atirando um pouquinho Já ali E metendo uma boa vantagem Na frente 1.500 somente Na torre do cara Foi muito legal galera Foi muito top Funcionou direitinho E eu coloquei novamente E você vai ver que ele vai tentar Ali virar pro outro lado Se eu não me engano Foi isso que aconteceu Ele vai virar o ataque Pro outro lado Pra ver se me desarma Me deixa maluco ali Sem ter reação E eu consegui me defender Muito bem ali Com o Barbaro de Elite E contra-ataquei Com o Golem E também as Arqueiras E Goblins com Dardos Goblins com Dardos Gangue de Goblins E aí ele acabou Gastando bastante elixir E eu tava ali Um pouco mais tranquilo Porque eu tava chegando Aos poucos na torre dele E dando dano Nesse momento Ficou com 1.000 ali A torre dele E aí foi o momento De ficar um pouco mais tranquilo Porque tava chegando A hora realmente de ganhar Na prorrogação Eu ia conseguir levar Novamente ele mudou ali E eu tive que me defender De novo com o Barbaro de Elite Vocês tão vendo Que eu já não tô Mais conseguindo utilizar O Barbaro de Elite Do outro lado Mas eu tô minando A torre dele E derrubando aos pouquinhos Pra poder ficar mais tranquilo E vai acontecer Daqui a pouquinho Tá na parte final Agora eu tenho que me defender Do lado esquerdo E me defender do lado direito E atacar com o Golem Do lado esquerdo Eu tô me defendendo ali Tentando me segurar Ao máximo ali A torre Pra não perder a torre E eu vou no contra-ataque ali Com o Golem E também Os... As... A gangue de Goblins Né galera E aí o meu Goblin Meu Golem vai chegando E vai dando dano ali Até que eu consigo Destruir ela totalmente Você vai ver Falta 360 E esse é o momento final O momento da redenção ali Que você precisa Ficar tranquilo Me defender do lado direito E contra-atacar do esquerdo E agora Olha esse final galera Ele chegou ali Com P.E.K.K.A. e Valkyria Mas Os meus Barbaros Elite Chegaram com muita vida Do lado esquerdo E consegui levar A torre dele Tranquilamente galera Foi muito legal Funcionou direitinho Vocês viram ali ó Consegui um 3x1 Um 1x0 E um outro 3x0 Eu vou colocar esse daqui Rapidinho pra gente assistir E vamos ver aí se vai dar Pra gente acelerar E poder você Pra não tomar muito tempo Esse vídeo não ficar muito grande Tentar mostrar pra vocês aí Como foi acelerado Aí ó Que eu consegui Essa vitória de 3x0 Que foi muito legal Ele veio de corredor Então eu tinha que ficar Preocupado com o corredor E tentar ali Conseguir contra-atacar Pra poder me dar bem né galera Vamos ver ali ó Eu me defendendo ao máximo Ali ó Me defendi do mineiro Pra não perder o O coletor de Elixir E você vai ver que vai ter um momento Que eu vou contra-atacar com o Golem E não vai dar pra ele Eu vou conseguir destruir Totalmente ali O ataque dele E levar Todas as coroas Eu vou dar uma acelerada aqui ó Pra gente poder ver o Golem Chegando lá E acho que a gente vai conseguir ali ó Levar bastante agora Dá um liga galera Dá um liga ali ó Como foi ali ó O Golem batendo na torre Consegui levar E aí O que eu coloquei Coloquei ali Barbaros Elite por trás E eu vou colocar também A gangue de Goblins Se não me engano agora Pra poder bater naquela torre O mais rápido possível Olha ali ó E aí derrubando aquela torre Tranquilamente 3x0 E foi boa A execução Desse plano galera Bom Foi isso Essa é a forma Que eu consegui chegar Na arena Na liga mestre 1 Então galera Utilizem as melhores cartas Que vocês tem Montem Tentem montar um deck Que favorece a você Com as suas melhores cartas E treinem galera Treinem muito com esse deck Não adianta Ficar mudando de deck Então é isso aí galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Já se inscreve aqui no canal E deixem o seu like Se você curtiu Galera Muito boa sorte Pra todo mundo aí E é isso daí Se inscreva no canal Participe Muito obrigado a todos É nóis Um abraço Fui E hoje nós pita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida mitigada